E foi o cachorro, só lançamento? Lembra de mim, na época da escola te dava atenção E tu não me dava bola E agora suas amigas querem se envolver comigo Gostou do meu jeitinho e da minha marra de bandido Oita boi, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sou eu Oita boi, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sou eu Vou macetar, vou macetar Minha fama com as amigas fez você querer voltar Eu vou macetar, eu vou macetar Minha fama com as amigas fez você querer voltar Oita boi, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sou eu Oita boi, deixa eu te explicar Oita boi, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer sou eu Vou macetar, vou macetar Minha fama com as amigas fez você querer voltar Eu vou macetar, eu vou macetar Eu vou macetar Minha fama com as amigas fez você querer voltar O que foi o cachorro? Só lançamento? Assim a concorrência não aguenta, explode Lembra de mim, na época da escola te dava atenção E tu não me dava bola E agora suas amigas quer se envolver comigo Gostou do meu jeitinho e da minha marra de bandido Oita boi, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou e tu se fudeu Quero suas amigas e quem não te quer